Olá, está no ar o Alterosa Rural. Eu sou o Washington Bonifácio e quero agradecer a você pela sua audiência. Hoje a gente tem muito assunto no campo para poder tratar aqui no nosso programa. O programa está imperdível. Vamos falar do cultivo do pomar doméstico. Boni, o que é um pomar doméstico? Todo mundo na roça tem um pé de carambola nos fundos de casa. Um pé de mamão, um pé de mango, um pé de limão. E aí, às vezes, aquele trem encroa, como diz a mamãe, e não dá certo, não funciona. Não dá fruto. O que é que acontece, Boni? Você precisa saber fazer o manejo. Vamos explicar a você hoje isso na nossa reportagem especial. Tem também uma reportagem sobre plantio de alface. Você vai conhecer vários tipos de alface e como é que se cultiva esse alimento, que é uma delícia, né? Dá uma sensação de que o cara está saciado mesmo. É muito gostosa a alface, sem contar que auxilia na dieta, né? O cara que fica na base da alface e com a carninha, ó, fica magrinha. Eu estou nessa onda. Estou tentando ver se consigo perder a barriguinha aqui. Já comecei a comer o alface. Aí resolvemos colocar essa matéria para orientar a você. Então, não saia daí, porque está no ar o nosso programa. Está no ar o Alterosa Rural. Beleza! Então vamos começar aqui, porque temos muito a tratar. Vai aí na casa da sua vizinha, bate na porta dela e fala, Ô, fulana! Ô, Beltrana! Começou o Alterosa Rural? Vem assistir comigo. Chama a vizinha para o seu sofá. Senta e acompanhe comigo agora, porque você que tem planta nos fundos de casa e essa planta que não dá fruto de jeito nenhum, você vai aprender como é que se faz o manejo. Gente, o manejo vai desde defensivos naturais. É uma série de coisas que você tem que fazer, uma série de cuidados que você tem que ter, que vão ser agora expressados na reportagem da minha amiga Carla Barros e também do repórter cinematográfico Moacir Barbosa. O professor desse curso da EMATER, que foi ministrado lá em Breja Albinha, Distrito de Governador Valadares, é o Gilmar, tá? Gilmar Oliveira, grande amigo, que deu orientação para os produtores lá. E você vai conferir agora na reportagem sobre o manejo do pomar doméstico. A simpática propriedade do seu Geraldo fica no córrego Serafim, em Breja Albinha, Distrito de Valadares. É do pequeno pomar e da horta que ele tira o sustento da família. De tudo produz um pouco, mas é banana. Banana, laranja, horta, alícia, né? O seu Geraldo e esta turma de produtores rurais estão comercializando merenda para as escolas estaduais da região por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar desde o ano passado. Por falta de conhecimento técnico, ele teve prejuízos com a produção este ano. E sempre sofre, esse ano mesmo, a gente perdeu muita laranja por falta de um incentivo, né? De como combater as pragas, esse tipo de coisa assim. São um grupo de produtores que a gente está assistindo para comercialização via PNAE estadual e eles já apresentaram algumas demandas no manejo de praga e doença do quintal de maneira geral. No caso dele, muito específico, até na ocorrência de praga em cintros e também no controle de algumas pragas em hortaliça. Para evitar problemas, como este que o seu Geraldo sofreu com as laranjas, a Emater levou até o sítio dele o curso de manejo agroecológico em quintais produtivos. Ele vai produzir com respeito ao meio ambiente, com respeito ao ambiente que ele vive e tira o sustento, mas também que ele seja viável economicamente. Então a gente trouxe para aqui esse controle de praga associado usando recurso natural e trabalhando também muita questão do manejo de solo, principalmente no que diz respeito à fertilidade do solo. Porque o que a gente entende? Se a gente tem um solo sadio, onde eu estou trabalhando o manejo da vida desse solo, eu vou ter uma planta também saudável. Então esse é um dos princípios. E trouxemos também o tratamento de inverno em cintros, onde a gente está realizando com eles aqui o preparo de pasta. Para esse tratamento vão trabalhar a adubação e poda desses pomados. 11 produtores da região de Brejalpinha participaram do treinamento. Foram 5 horas de aula divididas entre a teoria e a prática. Nós ensinamos a fazer aqui alguns estratos de planta, usamos aqui o estrato de ninho, que tem ação tanto fungicida como inseticida. Estão fazendo também a pasta bordalesa, que é para pincelamento do tronco, a prevenção de doença no tronco, a gomose seria uma delas. E também para pincelar o local de poda dessas plantas, que serve como cicatrizante. E vamos trabalhar também, trabalhamos a produção de uma cauda que tem ação acaricida, e inseticida de uma maneira geral, que é muito usada no controle, pode ser usada no controle da fumagina. Porque a fumagina, que é aquele preto das folhas do cítrus, embora é uma doença fúngica, ela se hospeda ali por causa de um outro hospedeiro, de um outro inseto. Depois dessa aula, nada de perder mais laranjas, né, seu Geraldo? Agora dá para melhorar, né? Melhorar a produção e passar para a família, a gente também, né? Alguma coisa que a gente está aprendendo. Olha a Zé Linda aí, toda atenta e cheia de perguntas. A produtora do Córrego dos Venâncios não perde uma oportunidade de se capacitar. Ajuda muita gente aqui no meio rural a aprender coisas diferentes, a manusear o solo, a manter a adubação, para ter uma produção boa, sabe? Tirar as dúvidas das pragas que atacam as plantas, né? Então é muito importante. Nós mostramos aqui no Alterosa Rural que durante a exposição agropecuária de Valadares, os técnicos da EMATER e alguns produtores rurais receberam o curso de fertilizantes. Hoje, eles estão aqui repassando o conhecimento adquirido neste curso para produtores aqui da região de Breja Albinha. O objetivo é disseminar cada vez mais este conhecimento para toda a zona rural de Governador Valadares. A Gracil Deli gostou tanto da ideia de replicar conhecimento, que já quer passar o que aprendeu para os vizinhos. Nós temos plantas frutíferas, né? Um pomar que está muito assim, abandonado, cheio de pragas. Então essas pastas, essas caudas que a gente vem preparando. Aqui hoje, a gente pode estar ampliando, até para os nossos vizinhos que tem também, né? Fala assim, ah, minha laranja não está boa, está caindo tudo. A gente pode estar usando essas caudas e muitas coisas a gente não presta atenção. Com essas técnicas que os agrônomos, né? A EMATER está nos passando, a gente pode estar mais observando o que está acontecendo no pomar. Talvez não é no solo, talvez é só nas folhas, é uma praga ou outra. E aí a gente vai pesquisando. São muito comuns, né? A tangerina, a laranja, o limão. E são plantas assim, que a gente absorve que hoje são plantas que estão muito susceptíveis, até pelas condições de clima e pelo manejo também, que vem sendo adotado de forma errônea ou equivocada. Então o nosso propósito é dar eles condições de fazer um manejo correto disso, e ter um pomar mais produtivo, um cítrico, que produza melhor com menos incidência de pragas e doenças. Ô, beleza, mas é bom demais, hein? Agora o que vai dar de gente produzindo aí no campo? Não está nem escrito no gibi, como diz meu povo lá da Roça. Não está nem escrito no gibi, o povo vai produzir mesmo. É isso aí, gente. Eu gosto desses meios alternativos, porque aí o cidadão não vai ficar gastando muito, né? Indo lá comprando produtos caros para poder aplicar lá nos fundos de casa, nas árvores que tem lá. Ah, nas plantas. Então você aprende a fazer produtos naturais aí e com grande qualidade. Muito obrigado, Dilma, por ter nos convidado para ir fazer a reportagem sobre esse curso. A gente faz com muito prazer, porque é a orientação que a gente multiplica. Ele orienta os produtores do curso e a gente multiplica essa orientação para milhares de pessoas, milhares de telespectadores que assistem o nosso programa. Vamos agora chamar meu amigo professor Alexandre Silvio. Ele que é docente na Universidade dos Valos do Mucuri, Jequitinhonha, está vindo aí com o quadro Fala Companheiro, tirando mais uma dúvida da galera. Roda na tela. Olá, companheiros. Bom dia. Bem-vindos a mais um programa Alterosa Rural. Prazer estar aqui com vocês novamente, falando das coisas do campo, da cidade, da agropecuária, do meio ambiente, da silvicultura. Tudo que, de certa forma, interessa a todos nós. Não só as pessoas que moram no meio rural, mas também os que moram no meio urbano. E hoje nós vamos falar de uma questão extremamente importante que acontece nos países desenvolvidos, com muito mais frequência, com mais intensidade, e que aqui no Brasil nós estamos apenas engatinhando. É a parceria público-privada. Então, se nós observarmos hoje as indústrias, as empresas que tem no Brasil, elas, a grande maioria delas, não vamos falar todas, né? Mas boa parte dos seus produtos tecnológicos, eles não são produzidos no Brasil. Eles são importados de países como a China, a Alemanha, os Estados Unidos. Então, nós somos um país importador de tecnologia. Nós não somos, nós temos um perfil de científico tecnológico para desenvolver grandes tecnologias. Então, boa parte das empresas e de nossas indústrias acabam importando essa tecnologia. saem mais em conta para elas. Mas, aqui no Brasil, nós temos milhares, são cerca de 60 mil professores universitários, entre universidades privadas, universidades públicas federais, estaduais, institutos federais. Nós temos hoje estruturas laboratoriais capazes de atender à demanda que essas empresas têm por tecnologia, em vários de seus aspectos. Dentro desse processo, é interessante, porque é claro que uma empresa, uma indústria, montar um laboratório, montar uma equipe de desenvolvimento e pesquisa, e só mesmo aquelas multinacionais, as transnacionais, são grandes empresas. As empresas de porte um pouco menor, elas não teriam uma viabilidade financeira para montar essas estruturas. Só que a grande maioria desconhece que as universidades, elas já têm essa infraestrutura montada e com um corpo docente, um corpo de pesquisadores, qualificado para essas atividades. Um exemplo rápido. Alguns anos atrás, nós fomos procurados por uma empresa, a empresa Antares Ambiental do Paraná, que ela queria dar um destino com relação ao ácido sulfúrico que ela recolhia. Então, após vários meses, chegamos a alguns anos de pesquisa, conseguimos desenvolver o gesso ecológico para uso agropecuário, reagindo o ácido sulfúrico residual de fábrica de baterias com a lama de cal, que é um resíduo da produção de celulose nas empresas. Com essa reação, produzimos sulfato de cálcio e, com vários ensaios de campo, de laboratório, conseguimos desenvolver o ecogesso. Inclusive, nós chamamos de ecogesso corretivo, que ele não atua só como gesso, sulfato de cálcio, mas também como agente corretivo do solo, corrigindo o pH e reduzindo o alumínio livre. Então, uma tecnologia que foi criada aqui no Brasil, desenvolvida aqui em Minas Gerais, e que já está sendo comercializado no Paraná pela empresa Antares Ambiental, vendendo, inclusive, para o interior de São Paulo e interior de Paraná. E, atualmente, estamos fechando a última pesquisa, que é o gesso para a construção civil, que é o mesmo material, só que dentro de um processo diferente de desenvolvimento, de produção, para que ele possa ser adequado e atender as normas brasileiras, as NBRs brasileiras, para uso na construção civil. São produtos que já estão patenteados, mas produtos que são hoje utilizados e comercializados por uma empresa. Então, percebe-se que o Brasil hoje, nós temos pesquisadores, nós temos instituições públicas hoje no Brasil, universidades, centros de pesquisa, que atendem perfeitamente à demanda das instituições, das empresas privadas brasileiras. E o que acontece? Infelizmente, a grande maioria procura essa tecnologia fora do Brasil. Prefere adquirir ela pronta, comprar ela pronta, do que investir nas universidades para desenvolver a tecnologia. Eles têm que perceber, é importante que o governo mostre isso para essas empresas, que o desenvolvimento tecnológico nacional, não apenas a empresa ganha, mas o país também ganha com isso. O país passa a ser um país tecnológico, um país vendedor de tecnologias. E a diferença disso? Vamos comparar o seguinte, qual o país que mais exporta café no mundo? É o Brasil, o maior exportador de café. Mas quem ganha mais dinheiro exportando café é a Alemanha, porque ela processa o nosso café e vende o café processado, que agrega valor ao produto. Então, isso tudo nós temos que reavaliar aqui no Brasil, isso é muito importante, porque temos condições hoje no Brasil de desenvolver as nossas próprias tecnologias, atender a demanda das indústrias nacionais e até mesmo as estrangeiras que estão aqui. Agora, elas têm que ser tocadas com relação a isso. E é muito importante que o governo federal, que os governos estaduais, através de suas fundações de pesquisa, de amparo à pesquisa, elas deem esse suporte e aproximem a empresa das universidades, ok? Então, companheiros, um prazer estar aqui com vocês novamente e até o nosso próximo programa. Até lá! Obrigado, professor. Semana que vem o senhor volta. E olha só, já começa a rodar a musiquinha para mim, Max Zanick, eu já vou chamar o intervalo, porque depois eu volto chamando a reportagem do alface. Como é que se planta o alface? Tem gente que fala, vai plantar alface? Não é fácil assim não, tá? Não é plantar batata, né, Alex? Zélia, eu troquei... Ah, plantar batata, né? Eu troquei o... Tô igual o Nogueira, tô trocando os ditados. Ai, 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 mas eu já ouvi alguém mandando o outro plantar alface também, tá? Plantar alface não é fácil não. Nós vamos explicar como é que é a adubação. Vai ser muito interessante a reportagem que vai vir no próximo bloco, tá? E aí nós vamos falar também de alguns pratos que podem ser feitos com alface, tá? Vamos então rodar o intervalo? Eu volto já, já é rapidinho. Não saia daí! Tchau! 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 Tchau!